Música Você do canal Mister TV, DJ Mister Son aqui diretamente da capital Manaus para apresentar para você o ponto mais retro desta capital estamos aqui na bola da Suframa, aqui na cidade de Manaus, Amazonas Música Do meu lado está um dos DJ que está comandando este final de semana segundo as informações, assim como ele e vários outros DJs são equipes de DJs, de amigos que vêm aqui também para tocar e se divertir ao mesmo tempo e levar esse público a uma grande emoção para o passado DJ Júlio, DJ Júlio falou, olha Mister, eu não sou DJ, eu vim aqui participar com a galera também que eu gosto e curtiu, mas eu gostaria de saber sobre você como é tocar para essa galera aqui rapaz, tem pessoas aqui de várias décadas, de várias idades Fala um pouquinho aí Boa noite meu nobre, hoje eu estou usando mais como hobby, como divertimento né porque a minha profissão é outra na verdade então eu gosto de sempre me divertir aqui com essa galera animada que gosta sempre de flashback aqui é o ponto do flashback, melhor flashback de Manaus aqui atualmente fora os demais DJ por aí Júlio, é o seguinte, nós temos assim uma curiosidade de saber como é que vocês coordenam a equipe de DJ, os amigos na verdade que vêm tocar aqui tem um tempo limitado, tem um final de semana uma turma, no outro final de semana outra turma fala um pouquinho como é que funciona essa questão das trocas de DJ aqui no Bar do Cabeça isso, todo final de semana tem um DJ tocando, tem um DJ diferente tocando sexta, sábado e domingo, cada um DJ diferente, tem uma equipe, o pessoal tem DJ que monta a equipe, entendeu olha aí, agora vamos conversar com um dos frequentadores aqui deste ponte retrô de Manaus da cidade de Manaus, aqui no Bar do Cabeça é o Arnaldo Arnaldo, qual a importância de ter um local como esse, nessa capital tão grande mas que dificilmente a gente encontra um local nesse estilo musical pra você, qual a importância que tem o Bar do Cabeça? Boa noite, na verdade aqui é um resgate, né é um resgate dos bons tempos, do flashback, década de 80, 90 em que quando éramos jovens, nós costumávamos frequentar Bancrévia, Sheik, Espectro e hoje não existem mais esses lugares então, hoje, atualmente tem esse ponte aqui, né, que vocês estão vendo que resgatam um pouco da boa música, né, da dance, da eurodance, do freestyle e é isso, é muito, muito bom vir aqui, se divertir um pouco, relaxar, desestressar da semana inteira de trabalho, né então eu, particularmente, sou um frequentador assíduo aqui do Bar do Cabeça, localizado na bola da Suprama é isso, é um cinegrafista, faixa um pouquinho aí vamos ver se o Arnaldo tá sabendo ainda do esquema como é que era mais ou menos naquela época faz aí Arnaldo um pouquinho, vai eu já me envolvi também, na Bahia, junto com o Arnaldo para o Arnaldo falou, meu irmão, valeu eu já me envolvi, meu irmão, valeu